Música Lei Maria da Penha é aplicável a violência contra a mulher trans, decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a sexta turma do STJ considerou que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também. E a lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Com esse entendimento, a sexta turma deu provimento a recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual após ela sofrer agressões do pai na residência da família. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram as medidas protetivas, entendendo que a proteção da lei Maria da Penha seria limitada à condição de mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, mas de aplicar o texto da lei Maria da Penha, que no artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, refere-se à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. Em seu voto, o relator-ministro Rogério Schietti Cruz apontou as diferenças de conceito de sexo e gênero e ressaltou entendimentos doutrinários, segundo os quais o elemento diferenciador da abrangência da lei é o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a identidade subjetiva coincidem. Segundo Schietti, o verdadeiro objetivo da lei é punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razão do sexo. Para ele, a lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas apenas exige para sua aplicação que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida.